Se não tivesse o amor Se não tivesse essa dor E se não tivesse o sofrer E se não tivesse o chorar Melhor era tudo se acabar Melhor era tudo se acabar Se não tivesse o amor Se não tivesse essa dor E se não tivesse o sofrer E se não tivesse o chorar Melhor era tudo se acabar Melhor era tudo se acabar Eu amei, amei demais O que eu sofri por causa de amor Ninguém sofreu Eu chorei, perdi a paz Mas eu que sei é que ninguém nunca teve mais Mais do que eu Quem é homem de bem Não trai o amor que lhe quer Seu bem quem diz muito que vai Não vai assim como não vai Não vem quem de dentro de si Não sai, vai morrer sem amar Ninguém, nem o dinheiro de quem Não trai o trabalho de quem Não tem capoeira Que bom não cai E se um dia ele cai Cai bem Birimbau, 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 Birimbau Caboeira me mandou Dizer que já chegou Chegou para lutar Birimbau me confirmou Vai ter briga de amor Tristeza, camarão Dizer que já chegou Quem é homem de bem, não trai o amor que ele quer Seu bem, quem diz muito que vai, não vai assim como não vai Não vem quem de dentro de si, não sai, vai morrer sem amar Sem amar ninguém, o dinheiro de quem, não dá o trabalho de quem Não tem capoeira, que bom, não cai assim, um dia ele cai, cai bem Capoeira me mandou, dizer que já chegou, chegou para lutar Birimbau me contem bom, vai ter brigado de amor, tristeza camarão Birimbau 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 Obrigado.